A última nova construção na Via Costeira foi há mais de 20 anos. Quem tem terrenos no local ainda sem prédios, reclama que um dos motivos era a falta de segurança jurídica para erguer empreendimentos na área, o que o advogado explica que vinha sendo buscado em um debate na Justiça. Todas as dificuldades foram criadas, às vezes, pela União, pelo Estado, pelo Município. Havia dificuldade de todas as ordens, até o que nós precisamos é de multiplicação de pequenos empreendimentos que tornem alegre e viva a Via Costeira. Oito lotes de terrenos onde são permitidas construções e em que ainda não há empreendimentos foram concedidos ao setor privado pelo governo estadual na década de 80, como objetivo de estimular investimentos na região. Agora, os proprietários desses terrenos terão um prazo de seis meses para que apresentem projetos de construção à Secretaria de Meio Ambiente de Natal. Depois da liberação da primeira licença, eles terão ainda um prazo de 36 meses para iniciar as construções. Isso para que não percam a propriedade desses lotes. O que foi definido após o desarquivamento e modificação de um acordo que havia sido estabelecido com os empresários décadas atrás. Resolvemos construir um termo de acordo em que a gente explicita a sequência temporal e técnica desses licenciamentos. Por quê? Porque hoje nós temos em vigência o novo plano diretor, que não sofreu qualquer argüição de constitucionalidade e que tem regência sobre a própria área da Via Costeira. O acordo começou a ser debatido no ano passado, quando o governo soube do interesse de investidores de realizarem novas construções na área. Nós fomos procurados há quase dois anos pelo Grupo SERS querendo ampliar o número de leitos. E aí, em estudos, a gente verificou que havia uma insegurança na medida que tinham havido acordos prorrogando a validade dos contratos originais, homologados na justiça, sem, contudo, se estabelecer o cronograma desses prazos. Segundo o jurista, uma parte dos proprietários já tem a definição do que será construído nos terrenos. Alguns se tornarão restaurantes e espaços gastronômicos, o que ele afirma que será possível também por causa das modificações no plano diretor da capital. Antes, o documento só permitia construções de mais de 20 mil metros quadrados na área, o que acabava tornando viável somente a construção de grandes hotéis e inviabilizando empreendimentos menores. Ponta Negra tem os equipamentos turísticos todos reunidos lá. Então, por que não fazer, não ampliar para a Via Costeira essa posição? Então, vamos lá.